Ecleito, olha aí, se tu tiver, se tu tiver, peraí, deixa eu, se tu tiver, onde é que eu compro a arma, Jerry? Com os caras, tem que ir, com os caras. Cadê, cadê os caras? Vou lá com os caras. Ah, os caras, os caras. Procura, procura umas cartilhas. Peraí, peraí. Cadê? Quem é com o Logan? Não. Boberinha aqui? Não, com o Logan não, é lá. Aqui atrás, aqui ó. Esse é o Vaz do Farquhar. Aqui, vem aqui. Esse é o Vaz, tá disfarçado, ele vai matar a gente no final. É de outro jogo, eu tô brincando aqui com ele. Quem é, com o Trevor? Esse cara não era do GTA. Calma, tá cheio de zumbi aqui. Peraí, peraí, bora descer, bora descer rápido. Hora, desce, 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 desce. Tem muito zumbi aqui, só um instante. Vou fazer um drift aqui. Posso sair? Pulei! Ah, não pulei não. Ah, não tem como fazer drift aqui. Deixa eu estacionar aqui, só um instante. Então, no mínimo. Você sabe muito o que é prioridade, né, Cleiton? Estacionei. Voadeira. Voadora, voadeira tá lá. Tivei voadora no cara. Marrel, ou não. Estacionar um taco de beijo, alguma coisa assim. Me dá aí, que eu quero um. Temos um zumbi atrás de ti. Eu vou te salvar. Não vai não, vou chegar na voadora. Eu errei. Socorro, me ajuda. Aí está. Ai, cacete. Peguei esse zumbi. Ah, matei esse zumbi. Cleiton, tem o zumbi. Mano, tá ouvindo esse barulhão. Eu tô morrendo de medo. Ah, Cleiton, comer fruta ali pra vida. Cleiton. Tô aqui atrás, ó. Socorro. Fica junto. Tô com medo. Qualquer coisa, deixa o Cleiton pra trás. Qualquer coisa, é isso que eu ia falar. Não tem que deixar pra trás. Bora entrar nessa casa aqui. Tô abri a porta aqui. Tá, acho que tu subiu lá embaixo. Lá embaixo? Onde? Lá embaixo. Aí tu... Já aí posso? Não, pode não. Tu não abriu a porta? Não tem como abrir a porta. Tu mora por baixo. Vai tu na frente, que não me enardamos. Tu é o que então, Caracete? Caracete. Não te falo. Aí, Caracete. Fica junto contigo. Que isso? Tem alguma coisa aí dentro. Eu acho. Sério, Cleiton? Será que foi o que eu te disse? Que isso? Me acusou. O meu primo tossiu do meu lado. Eu larguei o mouse e o teclado. E o que que faz o F? Ah, o F é o... Não, o que que faz o F? Da mãe. Que porra foi essa? Foi um susto. Muito... Muito bem. A gente tem que estar nessa casa aqui. Nessa casa tem um workbench. É isso que eu preciso. Cleiton? Tô aqui em cima. Calma, fico nervoso com o zumbiço, cara. Ah, achei a entrada aí. Ai, cacete, é tu! E esse parkour de louco aí que tu tá tudo fazendo pulando? É por aqui, ó. Parkour? Parkour. Parkour! Cleiton, tem um zumbi na tua esquerda. Tem um zumbi na tua esquerda. É óbvio que tem um zumbi na tua esquerda. Pera aí. Cara, tu falou esquerda ali pra direita. Tem? Olha onde eu tô. Tem lá, não tem nada, não? Não sei, vai lá ver. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Não, era pra te espantar. Meu Deus, tua voz de atada me espanta. Como assim tá mais rápido que eu? Como assim? Eu tô correndo, não? Ah, eu também tô. Porra, Cleiton me parou. Tá com medo de zumbi? Foi só zumbi. Olha só, chega na voadeira. Isso aqui tem que acertar. O que foi? O que foi? Deu até pena do zumbi. Ainda não. Por que tu tá me batendo? Eu fiquei sem estominar. Ô, Cleiton, faz bater que eu quero acabar com o zumbi. Olha o cara bem atrás, tá vendo? Olha o cara tentando floregar pra gente. Quiet, 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 quiet. Obrigado, Cleiton, por avisar. Sério, cara. Fiz o porcinho. Tu morreu? Morri! Cacetinho. Tchau! Tchau, tchau. Obrigado.